Sobre essa tribuna, senhor presidente, para falar mais uma vez da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, dizer que a Polícia Militar existe um déficit de mais de 20 mil homens para atender 246 municípios e 80 distritos. Mais de 20 mil. E os policiais estão desdobrando, trabalhando, trazendo resultados, mas estão muito cansados. Os policiais estão muito cansados. Policiais e bombeiro. E aí, vereador Célio, o que o comando da polícia faz? Abre um serviço remunerado, extra remunerado. Vende, ou melhor, compra a folga do policial e do bombeiro. Então, enquanto o policial tem que descansar mais o bombeiro, o Estado compra a folga deles. Estou precisando de você, o Estado fala. E este policial e este bombeiro vai, vai para as ruas trabalhar, quando deveria estar de folga, descansando. E paga um valor do serviço extra remunerado, chamado por nós de AC4. E é um valor, é um valor inconstitucional, é um valor ínfimo, um valor pequeno, que deveria ser pago de forma constitucional. Que deveria ser, jornal, opção que aqui está, juntamente com o jornal popular. O governo deveria pagar o valor da hora extra remunerada à altura do serviço que está sendo desempenhado. Da mesma forma, na letra da Constituição, mas não faz. Então, nós temos um déficit de mais de 20 mil, seu presidente, policiais, e que na sua folga, vendem a sua hora de folga, mas o Estado não paga o valor que deveria ser pago. Então, suba esta tribuna para solicitar ao governador Ronaldo Caiado, juntamente com a secretária da Economia, que reveja, reveja o valor da AC4, reveja o valor do serviço extra remunerado. Porque os policiais estão cansados, os bombeiros estão cansados, e precisa ter a reciprocidade do governador Ronaldo Caiado.